Ok, meu amigo, o assunto hoje é como desenvolver a felicidade e eu gostaria de abordar um tema um pouco complexo que é ter mais amigos. Nós já falamos sobre exercícios, sobre o sono e agora desenvolver mais amizades. O que fazer? Um papo assim mais livre, o que fazer para ter mais amigos? Então eu diria que a primeira coisa é você ser um amigo, você estar disposto a formar uma amizade. Muitas vezes a gente espera que os outros tomem a iniciativa e, ah, não tenho amigo porque ninguém chega perto de mim ou ninguém está interessado e coisas assim, mas o que é mais importante é que você tenha a iniciativa. Você faça, você comece, você abra o caminho para mais interações entre as pessoas, entre você e outras pessoas e aí você vai ter mais amigos. Claro que se você é introvertido é um pouco mais difícil. Os extrovertidos estão no supermercado e já estão falando com todo mundo, estão no ônibus esperando o ônibus e já conhece todo mundo que está na fila. Então isso aí são fáceis, mas quem não é fácil, quem é mais introvertido vai precisar um pouco mais de esforço. E aí entra a parte de que você tem que aprender, você tem que forçar a barra, você tem que se abrir um pouco mais e tomar a iniciativa. Bom, esse é o primeiro ponto. Depois eu diria que tem algumas coisas importantes, por exemplo, se você é melhor você escutar do que você falar. Quanto mais você fala, mais você afasta as pessoas, quanto mais você escuta melhor. E também quando você escuta, procure ouvir o que você está escutando e prestar atenção. Por exemplo, se você quer a atenção das outras pessoas, você pergunte sobre a sua vida, pergunte sobre a vida da outra pessoa, pergunte sobre a sua família. Se você entrar na família e perguntar sobre os filhos, sobre os netos, sobre os parentes, sobre alguma coisa relacionada com a família, você não precisa ser específico, mas só pergunta para a pessoa. Você vai ver que ela vai notar que você está interessado na vida da outra pessoa e ela vai se abrir um pouco mais. Então isso é uma técnica, não é uma técnica, não é um conselho aceitável. Outra coisa, cuidado com quando você desenvolve uma amizade com o dinheiro, com contratos ou com situações financeiras. É melhor você emprestar do que pedir emprestado. Pedir emprestado não dá certo. Eu mesmo perdi amigos porque pedi emprestado demais e a gente pensava que estava na amizade, mas a gente nunca sabe o que está no outro lado. E acabamos ficando não inimigos, mas não somos mais os amigos que éramos antes. Eu me lembro de um caso de um amigo meu que abriu uma conta bancária com outro amigo dele. Isso aí é furada. Abriu a conta bancária junto e depois chegou num tempo, um precisou do dinheiro, pegou todo o dinheiro e pronto, viraram dois inimigos. E dali para frente, que eu saiba, até hoje não são amigos. Pode isso até estar errado, mas o assunto de dinheiro é se você puder emprestar para o outro, tudo bem. Evite pedir emprestado. Se você emprestar para o outro, sempre empreste não pensando em ter de volta. Ou seja, se você pode emprestar, empreste como se você estivesse dando. E não espere que o dinheiro volte ou que a coisa que você emprestou volte, porque isso aí é muito complicado. Às vezes as amizades se terminam por causa do problema financeiro. Então, aqui são os conselhos gerais. Procure evitar o criticismo das outras pessoas. Procure evitar o criticismo falando daquela pessoa pelas costas. E evite o humor. O humor que eu digo é fazer piada das outras pessoas, ou fazer gracinhas, ou fazer coisas que acabam, que é muito engraçado para você, mas acabam afastando as pessoas do hotel. Eu, na minha experiência, eu era muito humorista e um dia eu trabalhava no hospital e contei uma piadinha de um amigo. E esse amigo nunca mais foi meu amigo. Todo mundo achou engraçada a piada, a menos ele. Eu achei que estava dando certo, mas temos que cuidar com isso. Obrigado, então, e até a próxima Aprendendo a Desenvolver Mais Amizades. Tchau, tchau.